A gente fala agora sobre o turismo, gente, porque neste final de semana aconteceu aqui em Três Lagoas a primeira edição do Fokker Festival, um evento náutico que tem contribuído para a exploração do turismo em Três Lagoas. Um dos maiores fabricantes de barcos da América do Sul, a Fibra Forte, realizou neste sábado e domingo em Três Lagoas o Fokker Festival, onde ocorreu a apresentação de diversas embarcações. O encontro foi no Rio Sucuriú e, de acordo com o empresário André Luiz Albino, o mercado de lanchas está em expansão. É um mercado que está crescendo muito, principalmente aqui em Três Lagoas, que tem muita água, muito rio, né? Então, o cliente pode ter um lazer, chega no final de semana, vou fazer o quê? Vou para a água, vou fazer um churrasco, vou sair para andar de lancha. Então, é um mercado que está em expansão. É um evento que traz o pessoal para a água, igual existem outros eventos, encontro de moto, pessoal que gosta de cavalo, aqui é um dia náutica. Três Lagoas é cercada pelos rios Paraná e Sucuriú e aproveitar e divulgar todo esse potencial turístico faz parte dos anseios e projetos do Conselho Municipal de Turismo e das pessoas ligadas ao setor. O próprio poder público tem planos de explorar cada vez mais todo esse potencial turístico que Três Lagoas tem. O empresário destaca que o mercado náutico tem crescido muito e esse tipo de evento contribui para o fomento do turismo. Três Lagoas está crescendo muito nos últimos, vamos pegar os últimos três anos, eu acho que triplicou o número de embarcações aqui em Três Lagoas ou mais. Cresceu muito esse mercado, é um mercado que está em expansão, até porque tem um rio maravilhoso que é esse aqui, né? Aqui tem o Sucuriú com o rio Paraná, que é um rio fantástico, água limpa, cristalina, navegável, isso que é importante. Os rios Paraná e Sucuriú sempre foram muito explorados para pescaria, mas a ideia agora é ser utilizado também para outras práticas. A pescaria sempre foi muito forte a região aqui, principalmente a região aqui para baixo, né, que pega Castilho e Três Lagoas, ali muitas pousadas voltadas para pesca. Hoje o mercado está enxergando de outra forma, está vindo mais para o lazer, que é embarcações de passeio, que a pessoa passa o dia com a família, com os amigos, então esse mercado que está crescendo bastante, cresceu nos últimos três anos aí, cresceu muito. Três Lagoas tem aumentado também o número de marinas, o que mostra uma expansão no número de embarcações do município, que tem oferecido inclusive passeios náuticos. A marina tem algumas embarcações que ela aluga, aí é um trabalho da marina. E tem outros parceiros nossos que eles vendem cotas de embarcações, que às vezes a pessoa não tem condição de comprar uma embarcação sozinha, vamos supor, de um milhão, então ela compra fracionado em três, quatro, cinco, seis pessoas, fica um valor mais barato e eles compram particionado também, existe essa possibilidade. Ou se for uma pessoa, ah, quero lá dar uma volta, andar de lancho, existe o pessoal da marina que eles têm algumas embarcações que eles alugam para o pessoal estar passando o dia. O mercado está crescendo bastante, principalmente aqui, né, em outros lugares já tem esse mercado, já está fomentado, aqui está crescendo bastante, essa marina é uma marina nova, que ela foi inaugurada em novembro, eu acredito que tenha mais de 100 lanchas, de 100 a 150 lanchas hoje, já está quase que na capacidade dela total, eles vão ampliá-la, porque tem capacidade para isso, então se você pegar, nós estamos em março, são praticamente quatro, cinco meses aí, só que é uma marina com uma boa infraestrutura, tem tudo que o cliente precisa, isso que é importante. É isso que faltava na nossa região, que às vezes a pessoa quer ter uma lancha, mas é infraestrutura, para guardar a sua lancha, para abastecer, pessoas para descer a lancha, para limpar a lancha, que às vezes a pessoa tem e não quer ficar, ah, tem que chegar lá, tem que limpar a minha lancha, ah, tem que trazer gasolina da cidade, então aqui eles oferecem tudo isso também. Então, vamos lá.